Eu estava agora participando da CPMI, das fake news, e o deputado Alexandre Frota fez uma grave acusação ao presidente da República. Ele relatou que, numa oportunidade, quando se manifestou na tribuna da Câmara falando no Queiroz, imediatamente tocou o telefone dele e o presidente da República exigiu dele que ele não falasse no Queiroz, e que depois, pessoalmente, também houve essa mesma cobrança. Ou seja, a rede de proteção ao Queiroz é comandada pelo próprio Jair Bolsonaro. E por que eu estou aqui falando no Queiroz? Por uma razão muito simples. O Rony Lessa e o Elcio, os dois acusados, um deles o motorista, o outro que executou a Marielle, de um chefe que está foragido, chamado Capitão Adriano, chefe do escritório do crime. A esposa do Capitão Adriano e a mãe, até dezembro, estavam nomeadas no gabinete do Flávio Bolsonaro. A mãe e a mulher, o acusado de ser o cérebro da execução, que está foragido, trabalhavam no gabinete do Flávio Bolsonaro até dezembro. Mas tem um detalhe. Elas depositavam o dinheiro que recebiam na conta do Queiroz. E o Queiroz fazia pagamentos. Uma delas foi funcionária da Lerjo por 12 anos e nunca teve crachá. Ela nunca foi na Lerjo. E o Queiroz fazia pagamentos. Pagamentos para quem? Nós sabemos que ele fazia pagamentos nas despesas da primeira dama. Mas o Queiroz também pagava outras coisas para a família? O Capitão Adriano, eu repito, era o chefe dos dois assassinos. O mandante do crime. Qual é a relação que existe entre o Queiroz, o assassinato da Marielle e a família Bolsonaro? Quem estava na casa 58? Nós não estamos aqui, nesse momento, fazendo nenhuma acusação. O que nós queremos é quais são as respostas. Qual é a relação? Por que o Queiroz até hoje não foi ouvido? Por que no momento que começaram a surgir os áudios do Queiroz, o Bolsonaro postou um vídeo atacando o Supremo Tribunal Federal, o Parlamento e a imprensa? Qual é a relação que existe entre o Queiroz e o episódio que hoje o Brasil tenta analisar? Eu acredito que, na medida que nós tivermos essas respostas, muitas coisas poderão ficar esclarecidas. Inclusive, propus agora para o deputado Eduardo Bolsonaro que ele assine comigo um requerimento para levar o Queiroz da CPI. Para quebrar o sigilo do Queiroz. Abram as contas do Queiroz. Abram o sigilo telemático. Mostrem para a sociedade brasileira que não existe conexão entre as coisas que eu estou falando aqui. Mas é um desafio o PSL, o Eduardo Bolsonaro e o próprio Jair, que autorizam, então, a investigação sobre o Queiroz. E vamos ver se não existe uma relação entre todos esses episódios. Essa é a única maneira de nós provarmos para o Brasil que a família do Bolsonaro não tem relações íntimas com os milicianos e que os milicianos participaram diretamente do assassinato da Marielle. Bom, senhores e senhoras, boa tarde.